Esse é o Ancapso e a Polícia Federal chegou à conclusão inevitável de que Bolsonaro não queria dar golpe. É o que está óbvio aqui nessa reportagem que fala sobre o relatório final da Polícia Federal, sobre aquele evento do Marcos Duval, do Daniel Silveira, que eles estavam planejando um negócio para fazer não sei o que com o Alexandre de Moraes e coisa e tal, e o Bolsonaro falou coisa de maluco, a gente já falou sobre isso. E a conclusão da polícia é isso, Bolsonaro não estava nessa história e não queria esse tipo de coisa. Pois é, é o que eu falo para vocês, o grande democrata do Brasil se chama Jair Bolsonaro. Ele teve a oportunidade de dar um golpe, se ele quisesse dar um golpe, ele dava golpe, não quis. Preferiu poupar o Brasil, preferiu fazer a coisa certa, mesmo sabendo que ia ser perseguido depois por isso. Muito triste que ainda tem gente que até agora não pediu desculpa pela cartinha da democracia que colocou um ditador lá no Planalto, colocou um cara que ama ditadores no mundo todo, que está jogando a imagem do Brasil no lixo, tiraram o Bolsonaro, que era um democrata, que era o cara que estava arrumando o país. Um absurdo essa história, né? Vamos falar sobre isso daqui, essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba Ancapsubot. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia, agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Polícia Federal acabou de produzir um relatório e os investigadores da Polícia Federal ressaltam que não tem nenhuma indicação de que Bolsonaro estava naquele plano maluco. Vocês lembram, teve esse plano realmente que o Marcos Duval falou que ia botar uma escuta no Alexandre de Moraes? E aí entra o negócio do hacker também, do cara lá, do hacker lá, que diz que Bolsonaro contratou ele, não sei o que lá, coisa e tal, e a conclusão da Polícia Federal é que não encontraram nenhuma evidência de que Bolsonaro tenha feito alguma coisa nesse sentido, e mais do que isso, tem a evidência dessa mensagem particular do WhatsApp que mostra que Bolsonaro não queria isso, que achava que era uma coisa de maluco essa história do pessoal. Ou seja, o Bolsonaro estava exatamente com a mesma ideia que eu falei pra vocês. Um absurdo, ele foi prejudicado na eleição, o TSE deu decisões que ajudaram o Lula ao longo da eleição? Eu acho que sim, eu acho que é verdade isso. É só você ver o caso das rádios do Nordeste, se recusaram sequer a estudar o assunto. Não, não pode estudar isso aí não, não pode verificar isso não. Como assim, gente? Um caso clássico em que um candidato foi prejudicado por rádios numa local que o outro candidato é mais popular? E ainda tem um negócio que quando era fake news na internet, ah não, fake news na internet tem que tirar agora. Ou seja, foi claramente um duplo padrão ali no TSE, evidentemente esteve esse problema sim, não tenha dúvida. Mesmo com tudo isso, Bolsonaro sabia que tinha muita gente no exército que apoiaria um golpe dele. Ia ser uma tragédia, é o que eu falei pra vocês, por quê? Por vários motivos. Primeiro que golpe é sempre ruim. Nada se resolve com violência. As coisas se resolvem com menos violência. Você diminuindo a violência. É isso que leva à solução dos problemas. Você aumentar a violência não resolve problema nenhum. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que as forças armadas, muita gente estava do lado de Bolsonaro, mas nem todo mundo. Seria um caso, um golpe complicado esse. Então, não tinha nenhuma chance disso acontecer, né? E o Bolsonaro deixa muito claro que em momento algum ele falou isso. E até tem gente que fica falando assim, não, mas ele ficou em cima do muro, que ele não se pronunciou aceitando o resultado e acabando com as manifestações e coisa e tal. Mas aí que tá, é o que eu falo pra vocês. Quem causou este problema foi o próprio STF, foi a própria imprensa. Por quê? Porque se Bolsonaro falava pro pessoal, não, vamos sair dos quartéis, porque eu não quero golpe, não quero nada. Se ele falasse isso abertamente e o pessoal saísse, imediatamente iriam dizer que ele é que tava organizando as manifestações nos quartéis. Então ele não podia fazer isso. Justamente essa perseguição contra ele, essa tentativa de imputar um golpe nele, é que justamente impedia ele de falar abertamente pro pessoal, não vai ter golpe, não vai ter nada. Ele falou várias vezes, eu expliquei pro pessoal que teve uma vez que ele encontrou com manifestantes ali no Jardim da Alvorada, né? E ele falou, não, que as coisas vão se resolver, que vai dar tudo certo no final e coisa e tal. E o pessoal interpretando com isso como, é, não, tá vindo, tá vindo golpe. Eu falei, não, gente, ele tá falando que não vai ter nada, que vai resolver no final, depois que o Lula sair do país, depois que tiver o governo Lula, no final a coisa vai ser resolvida. Não tem golpe, não tem nada. Mas, enfim, o pessoal tava com uma ideia fixa na cabeça por algum motivo que eu não entendi ainda, até hoje, nesse momento, porque golpe não ajuda ninguém. Ninguém ganha com golpe. Enfim, a Polícia Federal chegou a essa conclusão que teve essa mensagem aqui do Marcos Duval, que tava sendo citado pelo Daniel Silveira, que ia fazer uma missão, não sei o que é lá, e o Bolsonaro respondeu, coisa de maluco. Ou seja, a conclusão da Polícia Federal é que não tem nada. É o que eu falo pra vocês, Bolsonaro é o maior democrata que a gente tem na política brasileira. É o cara mais... A carta da democracia tem que ser pra apoiar Bolsonaro, porque ele poderia ter dado golpe e não deu. Aceitou, de boa, saiu dentro, fazendo o mínimo de problema pra todo mundo. Ah, aí teve os malucos que foi lá no dia 8 de janeiro. Teve os malucos no dia 8 de janeiro. Bolsonaro, no mesmo dia 8, falou que era contra aquilo, que não podia, que era um absurdo. Não teve nada a ver com essa história. Só ajudou a esquerda essa história do dia 8 de janeiro lá. Só ajudou a eles, né? Tanto que eu falo que às vezes eu tenho minhas dúvidas se realmente o Lula não deixou a coisa acontecer, se o Flávio Dino ali, o pessoal não preparou. Deixa o pessoal invadir, deixa quebrar, né? Porque vai ajudar a gente, né? E o pessoal otário foi lá e fez a coisa igualzinho o PT queria, né? Impressionante mesmo. Enfim, mas eu digo isso, Bolsonaro, o maior democrata. E eu tô esperando até agora o pedido de desculpas das pessoas que assinaram a tal cartinha da democracia, porque o Lula entrou agora e fez amizade com tudo quanto era ditadura do mundo inteiro. Ele é amante do Putin, ele é amante do cara do Miguel Dias, lá da Dias Canel, de Cuba, de Venezuela, tá justificando o caso lá do Ortega, lá da Nicarágua. Tá justificando, né? Porque, olha só o que aconteceu aqui no Brasil, exatamente a mesma coisa que aconteceu na Nicarágua. O Ortega chegou lá e tirou todos os candidatos de oposição que faziam frente a ele, tirou todo mundo da eleição. O que aconteceu aqui no Brasil? A primeira coisa que aconteceu aqui no Brasil, Bolsonaro tornado inelegível, o principal candidato de oposição tornado inelegível pelo governo Lula. Se tem um ditador nesse país, é o Lula, é o Alexandre de Moraes, o STF e o Lula que estão fazendo essa ditadura das bananas aqui no Brasil. Isso é um absurdo. Coisa de Daniel Ortega, coisa de Maduro, de tirar a oposição do pleito. Um absurdo completo esse tipo de coisa, né? Tá mais do que na cara que o democrata aqui no Brasil só tem um, Jair Bolsonaro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.